Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando esse recortezinho decorativo com o tema corrida Feito em MDF de 6mm Você pode estar presenteando a alguém que goste de corrida Por ser feito de madeira você pode estar personalizando, pintando de outras cores Simplesmente invernizando Aqui ele é desmontável Essa basezinha dele Você pode estar retirando E colocando novamente no lugar Então é isso aí galera Gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal Que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo Falou?